Bom dia. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu, havendo o quórum regimental, bom dia a quem está nos acompanhando pela TVA, pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. Nós estamos dando início à segunda reunião ordinária da Constituição do Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Quero saudar os nossos colegas que estão conosco, deputada Disse, deputada Marlene, deputada Nazareno, e os demais deputados que estão nos acompanhando pela rede social. Inicialmente, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada, então, a ata da reunião anterior. Primeiro ordem do dia, senhores deputados, nós temos aqui represados alguns requerimentos dos nossos colegas deputados para a realização de atividade parlamentar de interesse da pauta de cada um. O primeiro requerimento é datado do dia 7 de março e é da deputada Paulinha. Ela pede a realização de uma audiência pública com a finalidade de discutir os aspectos ambientais em decorrência da tragédia que houve na Lagoa da Conceição, aí em Florianópolis. O requerimento da deputada Paulinha, ele é anterior ao requerimento do deputado João Amin, que também é nesse sentido, da realização de uma audiência pública para tratar do mesmo tema. E eu também tenho informação, senhores deputados, de que a Câmara de Vereadores de Florianópolis autorizou a realização de uma audiência pública em conjunto com a Assembleia Legislativa no mesmo sentido, ou seja, da realização de uma audiência pública para tratar desse tema na Assembleia. Ou seja, a Câmara de Vereadores de Florianópolis quer juntamente com a Assembleia debater o tema que é requerimento tanto da deputada Paulinha e do deputado João Amin. Ocorre que a gente não tem ainda o ofício da Câmara de Vereadores de Florianópolis, embora tenha conhecimento, porque me foi comunicado que a Câmara aprovou esse requerimento. Então, antes de colocar em discussão requerimento conjunto de realização de audiência pública para tratar dos problemas ambientais da Lagoa da Conceição em Florianópolis, apresentado pelo deputado João Amin e pela deputada Paulinha, consulto vossas excelências que a gente pode já, de antemão, caso chegue um documento oficial da Câmara de Vereadores de Florianópolis, incluir junto a esses requerimentos a realização da audiência conjunta. Boa palavra, senhores deputados. Senhor presidente. Claro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. E a todos que nos acompanham. Eu acho que esses dois requerimentos são extremamente importantes. Concordo que sejam também unificados, porque o teor é o mesmo. E eu também conversei com o presidente da Câmara de Vereadores, que me confirmou a informação que vossa excelência acabou de passar, de que foi aprovado o requerimento para uma audiência pública conjunta aqui com a Assembleia e a Câmara de Vereadores. Então, concordo também que se faça uma audiência única, trazendo o tema, juntando a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. Acho que é um tema extremamente relevante, realmente nós precisamos discutir essa questão, mas eu acho que é mais efetivo e um resultado mais concreto se nós tivermos também a parceria e tivermos também a Câmara de Vereadores, que já tomou algumas medidas com relação a isso também, junto com a gente, discutindo o tema e buscando soluções para esse problema. Continua a discussão? Bom, também concordo com os argumentos apresentados pela deputada Marlene. Entendo que é salutar que a gente faça audiência conjunta com Câmara de Vereadores quando se trata de temas paralelos. A Assembleia, através da Comissão de Turismo e Ambiente, tem o papel constitucional de proteger as políticas ambientais do Estado. E como o ato, ou seja, a questão ambiental atinge diretamente uma cidade, obviamente que essa cidade tem interesse de participar do debate. Então, não havendo outras pessoas que queiram discutir, e coloquem em discussão, requerimento de autoria da deputada Paulinha, deputado João Amin, e já pré-aprovado, caso chegue o documento oficial, a realização de uma audiência conjunta da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores de Florianópolis para tratar sobre o tema da punição ambiental da Lagoa da Conceição. Não havendo votos contrários, declaro aprovados os requerimentos. Solicito à comissão que tome providências para que todos os órgãos informados dos ofícios sejam devidamente alertados na realização da audiência. A segunda pauta, a segundo item da pauta é o requerimento de minha autoria para a realização de audiência pública a serem realizadas virtualmente para tratar das questões do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Nós recebemos da Comissão de Turismo e meio ambiente da Assembleia Legislativa o ofício de diversos moradores que estão sendo afetados pela criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí. São diversas famílias de Indaial, Timbó, Blumenau, Brusque, de Botuverá e todo o rodeio de toda a região de Blumenau que foram atingidos com a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí e que não foram devidamente indenizados e que também estão sofrendo represárias dos órgãos ambientais como o ICMBio que faz o controle da área. Ou seja, restringe a propriedade das pessoas que vivem ali na área do Parque e que não foram devidamente indenizadas. Ou seja, há uma expropriação da terra dessas pessoas. Já que eles viviam ali há mais de um século, a União criou o Parque, não indenizou e estabeleceu regras para a manutenção da propriedade e muitas delas sendo expurgadas da sua própria propriedade uma verdadeira confisco produzida pela União. Então, esse ofício chegou relatado por diversos moradores dos municípios, razão pela qual eu entendo salutar a realização da audiência pública para tratar do tema em que vão participar representantes da União, de seus diversos setores, e representantes também do Governo e do Estado. Coloca em discussão o requerimento para a realização de audiência pública para tratar os problemas que estão atingindo o Parque Nacional da Serra do Itajaí. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Não havendo votos contrários, declaro aprovado. Abro a palavra para qualquer um dos deputados que queira se manifestar com relação a temas indirentes da nossa comissão. Não havendo outros temas a serem tratados, eu quero agradecer a presença de todos, declarar encerrada a nossa reunião e convocar outra imediatamente para assim que a gente tenha algo a ser deliberado. Muito obrigado e bom final de semana a todos. e depois. E aí Obrigado.